A casa é sua! F5! Futuro e TVC! Para você que está ligadinho e não perder um episódio da série 5G aqui no 4F5. E para você que chegou agora e ainda não assistiu os episódios passados, assista no canal do YouTube da TVC 13.1. No programa anterior nós citamos a atuação do 5G na educação, nos games, na manufatura e na energia. E não acabo por aqui não, viu? No programa de hoje nós vamos mostrar para vocês a importância dessa nova tecnologia na agricultura, no varejo, nos serviços financeiros e até mesmo nas mídias de entretenimento. Muita coisa, né? Bora conferir e ficar atualizado? Varejo A tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada deve movimentar 59 bilhões de dólares em 2020 somente em aplicações relacionadas ao varejo. E o 5G tem tudo a ver com isso. Imagine uma pessoa no conforto de sua casa usando essa tecnologia para provar roupas ou tendo experiências imersivas em uma loja. Tudo isso será possível com a ultra velocidade da nova geração móvel. Serviços financeiros A digitalização dos serviços financeiros, que já acontece atualmente com o surgimento da FineTex, vai ser acelerada ainda mais com a tecnologia 5G. Os consumidores poderão fazer pagamentos em segundos a partir de seus aparelhos de celular, como o Pix, que a gente ainda vai abordar aqui no programa. A conectividade permitirá que os chamados aparelhos vestíveis compartilhem dados biométricos com serviços financeiros para autenticar instantaneamente as transições e os acessos. Agricultura Os agricultores estão utilizando tecnologia para otimizar processos agrícolas, como o gerenciamento da água, irrigação, segurança do gado e monitoramento de culturas. A tecnologia 5G, por exemplo, poderia fornecer dados em tempo real para agricultores monitorarem, rastrearem e automatizarem seus sistemas agrícolas. As tecnologias atuais não são avançadas o suficiente para lidar com as enormes quantidades de dados e não contam com a velocidade necessária para a agricultura inteligente. Além disso, o acesso à internet é um problema de zonas rurais. No Reino Unido, por exemplo, 80% das áreas rurais estão fora da faixa 4G. Nos Estados Unidos, mais da metade de todos os americanos em áreas rurais não tinham acesso ao serviço de banda larga até 2015. Com 5G, o problema seria sanado, dando conectividade de alta velocidade aos agricultores. Com potencial para ser um dos setores mais impactados com transformações em diversos níveis, em rede 5G, o tempo download de filme se reduzirá de estimados 6 minutos para apenas 6 segundos. Os usuários vão economizar uma média de 23 horas nessa tarefa. As experiências com tecnologias imersivas, como realidade aumentada e realidade virtual, criaram novos tipos de conteúdos. Na próxima década, a indústria global de mídia vai ganhar 765 bilhões de dólares em receitas de novos serviços e aplicações possibilitadas pela tecnologia 5G, de acordo com um estudo da consultoria inglesa OVON. Nossa série sobre o 5G acaba por aqui, mas a grande revolução dessa geração ainda continua. Esperamos que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho mais de como será o futuro com a chegada dessa tecnologia. Até o próximo F5!